Pessoal, um caso muito importante que muito pouco se falou aqui no Brasil nos últimos dias foi o julgamento da Ghislaine Maxwell, a companheira ou ajudante lá do Jeffrey Epstein, que foi condenada por cinco dos seis crimes que ela estava sendo acusada. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Terceira Via é Dom Luiz com Poder Moderador. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso da Ghislaine Maxwell é uma coisa bem complicada. Ninguém está falando disso aqui no Brasil, mas tem um monte de repercussões importantes e principalmente um monte de dúvidas nessa história ainda. Mas para explicar o caso da Ghislaine Maxwell adequadamente, eu preciso explicar o caso do Jeffrey Epstein. Então eu vou explicar o mais rápido possível, porque eu imagino que você já saiba do caso dele, mas vale a pena entender exatamente quem foi Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein é esse cara aqui. É um cara que nasceu numa família de classe média, mas era um rapaz muito inteligente. Começou a fazer trading na Bolsa de Valores, ficou rico, ficou muito rico. E com isso ele se tornou um bom vivão nas altas rodas lá de New York, coisa e tal. Hollywood também, na Califórnia. Então ele tinha muitos amigos importantes, políticos, atores, pessoal de televisão, de cinema. Enfim, ele era um cara muito conhecido na alta roda de Hollywood. Aí tudo ia muito bem, ninguém sabia de nada da história dele. Ele era um solteirão, como se diz, já tinha uns 40 e tantos, 50 anos e nunca se casou. Mas até aí tudo bem, tem um monte por aí. Enfim, sempre rolaram umas histórias de que ele gostava de meninas novinhas e coisa e tal. Mas aquele negócio, ter fofoca tem pra tudo. Até que, em 2008, ele teve o primeiro problema. Em 2008, uma menina acusou ele de ter oferecido, ter prostituído ela, ter oferecido dinheiro pra transar com ela. Então, era uma menina menor de idade, quando aconteceu o fato. E ela disse que ele teria levado ela pra casa dele, em Manhattan. Não foi na ilha das meninas, das Lolitas, não. Não foi no Lolita Plane, nada. Foi na casa dele, em Manhattan. E daí, teria oferecido dinheiro a ela. Lá nos Estados Unidos, tal como aqui no Brasil, você fazer sexo com menores acima de 14 anos, entre 14 e 18 anos, não é crime. Você pode fazer sexo com meninas entre 14 e 18 anos, sem problema nenhum. Desde que não seja pago, ou que não seja, lógico, com uso de violência. Evidente, uso de violência em qualquer idade é errado. Mas, se você pagar a menina entre 14 e 18 anos, é também crime aqui no Brasil. E lá também. Então, essa foi a acusação contra ele, de ele ter pago a menina pra fazer sexo. A menina não disse que foi estuprada, ela não foi estuprada, ela não foi forçada aquilo. Mas o fato de ele oferecer dinheiro pra ela, certamente isso deu uma condenação a ele. E ele ficou algum tempo na cadeia, né? Mas foi uma coisa muito leve. Foram poucos meses e aí ele conseguiu liberdade condicional. É uma coisa muito rápida que ele ficou na cadeia. Mas aí, o que aconteceu? As pessoas já ficaram com o pé atrás. Porque aquele negócio que até então era levado por todo mundo como uma mera coisa de fofoca, né? De disse-me-disse, coisa e tal, virou um negócio mais substancial. Só que isso daí, meu amigo, não era nada perto do que viria mais adiante. O que aconteceu? Uma outra menina, depois desse caso, levantou a história da tal da ilha lá no Caribe que ele tem. Ele tem uma ilha belíssima lá. E que, supostamente, ele levava várias personalidades, vários políticos, vários atores famosos pra essa ilha. Levava pra lá e também levava umas meninas menores de idade, coisa e tal. Tudo, aparentemente, era na base do dinheiro. Não era necessariamente levando a força, não era prostituição, não era estupro, não era levado a força. Mas, de novo, é menina menor de idade. E aí, o avião que ele fazia isso, o avião que ele levava, essas personalidades. Pra lá tinha até o nome de Lolita Plane, né? Realmente, um negócio escabroso. E lá na ilha, poxa, é uma ilha muito bonita, uma mansão, uma ilha inteira dele. O Caribe como um todo é muito bonito, né? Enfim, ele fazia sabe-se lá o que com as meninas lá, né? E os convidados dele iam lá também, sabe-se lá o que faziam com as meninas, né? Enfim, no final das contas, é um escândalo enorme esse negócio do Jeffrey Epstein. Aí, quando ele foi perseguido pela segunda vez, ele foi preso preventivamente, ele iria ser julgado. E aí que veio a grande questão, né? A promotoria ofereceu a ele um acordo se ele divulgasse informações de outras pessoas que participaram das festinhas e coisa e tal, que ele levou pra tal ilha dele lá no Caribe e coisa e tal. E ele, aparentemente, iria fechar esse acordo. De repente, do nada, em 2019, ele foi, ele apareceu morto na cela dele, na cadeia, né? Então, assim, é uma coisa muito suspeita, porque justamente esse tipo de coisa, assim, em termos de sentença pra ele, ele tava fodido, né? Mas o pior era justamente o caso de outros políticos, né, ligados a outras pessoas. Ele era amigo de Donald Trump, mas segundo Trump, ele havia se afastado dele desde aquela acusação de 2008, quando percebeu que o cara não era boa figura, ele teria se afastado. Isso é o que ele diz, né? O casal Clinton, os Clinton eram muito amigos dele e coisa e tal. Em tese, o Bill Clinton voou várias vezes para a ilha lá no Caribe, de forma que realmente não é uma coisa complicada. Isso daí, enfim. Mas tem um monte de nomes de gente rica, de atores e personalidades do alto círculo lá em Hollywood, que poderiam ser implicados nessa história. E daí todo mundo acha que esse suicídio do Jeffrey Epstein não foi um suicídio de verdade. Parece óbvio, né? O nego apagou o arquivo, né? Arquivo morto, né? Pois bem, mas só que ainda havia a Gislaine Maxwell, tá? Eu não sei se tem foto dela aqui com ele. Ela... não, mas deve ter aqui no artigo aqui. Ela foi namorada do Epstein em uma época, mas depois parece que ela se tornou uma espécie de governanta dele. Ou seja, ela trabalhava para ele. Ela que organizava a ilha, tratava as garotas e coisa e tal. Ela que organizava a coisa toda por ele, né? Então, essa daqui que é a Gislaine Maxwell. Então, ela era essa sócia dele, vamos dizer assim. Alguns diziam que era namorada ainda, enfim. O fato é, a Gislaine Maxwell não morreu, não foi suicidada. E daí teve agora o julgamento dela. E ela trouxe algumas novidades muito curiosas, né? O Little Black Book, isso tá como prova nos autos. Ou seja, ela confirmou que o Little Black Book existe. Tem um monte de nome, inclusive o Donald Trump, o Prince Andrew, mais um monte de coisa. Que tá guardado como prova número 52 do caso. Então, a gente sabe que esse livro existe, a gente não sabe o conteúdo completo dele. Ou seja, o nome de todas as pessoas que estavam nesse livrinho. Era um livrinho de contato do Jeffrey Epstein. Com contato de várias pessoas conhecidas e famosas, né? Antigamente, na época que você não tinha só... Hoje em dia, todo mundo usa o celular pra isso, né? Você tem no celular o contato com outras pessoas. Mas antigamente, as pessoas faziam isso. Elas tinham um livro e anotavam lá. O telefone de fulano é esse. O endereço é esse. Pra contactar, eu ligo pra não sei quem. E por aí vai. Então, é esse livrinho que se vazar um dia... Porque lembra, esse processo é todo confidencial, tá? Então, a gente não tem acesso a essas provas. A gente sabe que existe esse livrinho. Foi confirmado, tá lá. Nas provas do processo, né? Aí tem várias fotos dela com ele, né? Qual era a relação dela. Era muito com ele. Era muito controvérsia e coisa e tal. Mas, aparentemente, era isso mesmo. Ela era uma espécie de governanta. Ela que cuidava de tudo. Então, em determinado momento, eles mostraram e-mails dela dizendo que ela tava contratando terapeutas de massagem pro Palm Beach Home, né? Uma casa dele lá em Palm Beach, lá na Flórida. Então, ela pagava muito bem e coisa e tal. E mandou um monte de informação aqui e tal. Ou seja, contratando esse tipo de gente. Ele que contratava essas pessoas. Agora, veja. Contratar massagista não tem nada de errado. Não é um crime você fazer isso. O pessoal tá subentendendo que, na verdade, tava contratando profissionais de prostituição. Mas, não tem prova disso, né? Então, deixava o endereço, coisa e tal. Tem mais um monte de informações meio aleatórias que a gente ficou sabendo no tribunal. De novo, tudo isso é prova. Tá em segredo de justiça. A gente não tem acesso a isso. Mas, vê um monte de e-mails dizendo, o pessoal mandando realmente. Ela era uma governanta. Ela que ordenava as várias propriedades do Jeffrey Epstein. Ela que cuidava disso daí, né? Não só com relação às meninas, pelo que a gente entende aqui. Falando, não, que não sei o que é lá, que o banheiro tá uma bagunça e não sei o que é lá, enfim. Teve mais um monte de fotos dela e do Jeffrey Epstein. Isso daí não tem nada a ver da vida dela lá com o pessoal, né? E o staff, né? O pessoal que trabalhava nas casas do Epstein, que são várias. Tinha um apartamento em Nova York, tinha a casa em Palm Beach, tinha a ilha, tinha um monte de propriedades por aí, né? E daí, eles estavam falando aqui o curioso que tinha um curso de treinamento pra quem vai trabalhar nessas casas do Jeffrey Epstein, que é o seguinte, não veja nada, não ouça nada, não diga nada. Isso pode parecer uma coisa muito suspeita, mas na verdade, isso é o padrão de trabalho na maior parte dos hotéis, na maior parte dos lugares que lidam com gente muito rica, com gente muito famosa. Pousada, hotéis e coisa e tal, todo mundo que trabalha nesses lugares é instruído dessa forma. Olha, você não vai ouvir nada, você não vai ver nada, não vai falar nada em situação nenhuma. Por quê? Justamente porque são pessoas muito conhecidas, se você começar a bater a língua nos dentes aí, isso pode pegar mal para o hotel. As outras pessoas conhecidas e muito ricas que frequentavam aquele hotel não vão querer frequentar mais porque acham que agora tem o risco de serem expostas ali. Então, embora isso daqui possa parecer um negócio muito crítico, não chega a ser uma coisa assim absurda, né? Aí tem também uma cabine que eles tinham em Balmoral, enfim, um monte de informação. No final das contas, ela alegou na defesa dela que ela era uma scapegoat, era um boi de piranha, era alguém que estão acusando para tentar livrar as outras pessoas. Porque, na verdade, não era só ela que organizava a coisa toda lá, mas o que o pessoal está fazendo está querendo proteger outras pessoas, possivelmente pessoas muito famosas, colocando a culpa toda na Gislaine, como se ela organizasse a coisa toda, quando não é assim, né? Era o Jeffrey Epstein e tinha outras pessoas também que ajudavam ele, né? Mas só que essa defesa não funcionou muito bem, não, no final das contas, ela acabou acusada, condenada pelos crimes, pela maior parte dos crimes que foram atribuídos a ela. Seis acusações de tráfico de sexo, de tráfico sexual, ela foi condenada em cinco delas, ou seja, numa das acusações, eles acharam que não tinha prova suficiente para acusar ela. O quanto tempo que ela vai ficar presa ainda não saiu, isso o juiz vai decidir depois, mas ela já está condenada nessa pena, né? E vamos ver como é que vai ser isso daí. Ou seja, a grande coisa aqui que a gente ficou sabendo de um monte de coisa da história, mas o grosso das evidências, das provas, ainda está tudo em segredo lá no tribunal, né? Como pretendia, seja lá quem for, que matou Jeffrey Epstein, conseguiram chegar ao intento dele, né? E o pessoal está falando agora que o foco deve se voltar para o Prince Andrew, que era um dos caras que ia muito com Jeffrey Epstein lá na ilha, então ele foi várias vezes, mas não é só ele não, tem um monte de gente, atores famosos de Hollywood, tem em alguns lugares a lista das pessoas que viajaram no avião dele, no Lolita Express, que realmente é impressionante, né? Então é isso daí, olha só, foi uma tragédia esse troço, realmente uma coisa triste e vamos ver quando que a gente vai ter acesso a essas informações de fato, né? Provavelmente nunca. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.